Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora uma oração fortíssima. A campanha de oração é o preciosíssimo sangue de Jesus. Ei, o sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar e transformar toda e qualquer situação. Isso mesmo que você ouviu. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar e transformar toda e qualquer situação. E nós vamos rezar agora, meus irmãos, uma oração muito forte mesmo. Nesses dias, hoje é o sexto dia que nós estamos rezando. E nesses seis dias eu tenho visto prodígios, curas físicas, restaurações de casamentos, providências financeiras. Deus tem feito muito, muito mesmo. E eu quero motivar você a fazer o seguinte. Você vai convidar alguém da sua família, ou alguém que é amigo seu, para que você possa, para que ele possa rezar junto contigo, intercedendo por esta intenção. É um intercessor. Eu convido você a trazer um intercessor para rezar contigo. Convide alguém da sua família, ou alguém que lhe quer bem, e diga, nós vamos rezar nesta intenção. Quem aqui é intercessor, escreva o nome intercessor. Ou seja, você não está rezando por si. Você está rezando por outra pessoa. Você veio para rezar por alguém. Coloque aqui. Coloque nos comentários. E eu vou te entregar esse testemunho. E eu convido você a tomar posse para si. E lembre-se, em breve vai ser você que vai estar escrevendo o seu testemunho. Graça alcançada é graça testemunhada. Recebeu a tua graça, não deixe de enviar o seu testemunho, por favor. Não deixe, em hipótese alguma, de enviar o seu testemunho. Olá, Geraldinho. Meu combatente. Eu vim dar o meu primeiro testemunho. Na campanha de oração passada ao Sagrado Coração de Jesus. E de muitos que estão por vir. Eu peço que, por favor, não fale o meu nome. Mas pode falar a minha cidade. Eu sou da cidade de Coruripe, Alagoas. O meu testemunho é de um valor. Que eu estava esperando receber. Para poder pagar as minhas contas do mês. Clamei. Porque eu estava mal. Sim, no fundo do poço. Mas é impressionante que quando a gente ora e age, os milagres acontecem. Meu irmão, eu fui atendida. Graças ao meu Deus poderoso. E esse mover que me tirou do fundo do poço. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus por esse testemunho forte. E eu quero dizer para você hoje. Está no fundo do poço por causa de uma situação financeira. porque você não está conseguindo pagar as contas do mês. Especialmente isso. Eu quero dizer para você. Você não consegue pagar as contas. As contas estão atrasadas. As pessoas que têm boletos atrasados. Se é você. Tome posse. Quando a gente fala de campanha de oração, é orando e agindo. É movimentando as coisas. Então, eu digo para você que está aqui. Movimente-se. Sabe? Mova o mundo. Mova as coisas. Não se acomode. Não paralise. Vai para frente, combatente. Deus tem muito a realizar na tua vida. O Senhor me traz uma palavra de esperança. Pessoas aqui que chegaram desesperançadas. Desesperançosas. Pessoas que chegaram aqui num abatimento muito forte. Se é você, pode se colocar. Sou eu. O Senhor hoje veio te levantar aqui. Deus te trouxe para essa oração. Para levantar. O sangue de Jesus tem poder para curar. Libertar. Sarar. Restaurar. Transformar. Toda e qualquer situação. Crer nisso? Vamos rezar agora. Mas antes eu quero pedir a todos. Um compartilhamento. Por quê? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Seja abundante. Peço a vocês todos agora abundância para evangelizar outros. Pega teu celular para evangelizar. Desative agora o bate-papo. Carimbe. Dê um like nesse vídeo. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Também no sino e também na mensagem todas. Vem agora na seta de compartilhar. Pegue esse link. Vai lá no WhatsApp, envie para 10, 20, 50 listas de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo para abençoar e iluminar muitas vidas? Posso contar contigo para esse grande transbordo de faróis? Ilumina os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Compartilhou, iluminou, abençoou vidas. Se já fez isso, para tudo. Se é possível, vai para um ambiente tranquilo. Se não é, faz aí onde você está. Mas se pode ir para um ambiente tranquilo, vai. Porque agora é hora de mergulho em oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso. Selamos agora cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus. Selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. com o poder do sangue do sangue precioso. Com o poder do sangue de Jesus. Rompemos toda a interferência e ação do maligno. Quantas vezes? O mal está interferindo ou agindo em nossas vidas. rompa agora. Diga isso com o poder do sangue de Jesus. Rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar, ao nosso local de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a milícia celeste. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa. Todos os que nela habitam. Escreva nos comentários o nome de cada pessoa da sua casa. Que habita na tua casa. Que mora na tua casa. Que frequenta a sua casa. Coloque agora, nesse momento, lacrim com o sangue de Jesus todas as pessoas. Que habitam e que frequentam na sua casa. Mesmo que não sejam parentes. Mas são frequentadores da sua casa. Coloque os nomes dessas pessoas. Que pisam, que entram na sua casa. Que frequentam a sua casa. E diga comigo, com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa. Todos os que nela habitam. As pessoas que o Senhor a ela enviará. Assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos. E na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Protegendo-os. Livrando-os de todos os males e perigos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia. E as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos o nosso trabalho material e espiritual. Se tem uma empresa que você trabalha, ou que você é proprietário, coloque o nome dela. Coloque do teu ambiente de trabalho. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual. os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Não permita que nenhum acidente, desastre, assalto ou mal algum possa nos atingir. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos agora esta intenção a presente. Agora é a intenção que você está rezando nesta campanha de oração. O teu pedido, a tua necessidade principal. Apresente agora. Se você está intercedendo por alguém, agora é hora de colocar a intenção desta pessoa. Mas apresente com confiança. Não como quem tem dúvida. Mas eu tenho medo, Geraldinho. E eu te digo, não tenha medo, tenha fé. não tenha medo. Tenha fé. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar, transformar, providenciar aquilo que você mais precisa, toda e qualquer situação. será tua vontade, Senhor. Para o bem e a salvação da nossa alma. Nos concede esta graça que agora vos pedimos. E que nos abençoe poderosamente a nós e a nossa família. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora, amém, eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém, eu tomo posse. Foi forte para você essa oração? Me diz aqui nos comentários. Eu me senti tocado poderosamente hoje. Quem se sentiu assim, envolvido, tocado, quem está emocionado, coloque aí nos comentários. Escreve nos comentários. Eu estou fazendo uma obra nova em nossas vidas. E olha, eu quero te convidar para as oito horas da noite, de oito às oito e meia da noite, em família. Eu e Débora, nós vamos rezar o texto do Sagrado Coração de Jesus. Momento de família, poderoso, de oração. Vem rezar conosco de oito às oito e meia, aqui no canal do YouTube. Quero também pedir algo. Nós estamos em uma campanha para a conquista da Terra Prometida, que é o terreno onde nós vamos ampliar o centro de evangelização, onde nós vamos construir o coração desta obra. Por isso, você que pode, faça sua oferta de amor com generosidade e fé. E eu espero que o Senhor multiplique na tua vida abundantemente, para que nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Amém? Posso contar com você? Agora, dá um like no vídeo. Todo mundo vai fortalecer. Quem não está inscrito, se inscreve agora no canal, clica no sino e na mensagem todas para que você não perca nada. Vem agora na seta de compartilhar. Pega esse link, vai no WhatsApp, envie para cinco amigos. Ei, cinco pessoas que você vai abençoar agora com esta oração tão forte, que tocou a você, vai tocar a eles também. faróis, iluminem, compartilhem. Família, vinte horas, eu estou de volta. Amo vocês, tamo junto na batalha, até o céu.